Depois do céu tem outro céu Quem é que tira o sol do sal? Antes do dia começar A noite é quase imortal Se nada tem um fim Quem é que fez o dor? Se a nossa vida que era assim Eu viajei no tempo só por você E me perdi no final Quando encontrei seu olhar Nossos destinos desenhando espirais Eu entendi o sinal Pelo seu jeito de rir pra mim Se existe outra dimensão Em que você não é você Quem é que sabe a direção Pra encontrar quem não se vê Se o tempo sempre tem razão E tudo sempre vai mudar Pra que manter os pés no chão Se todo mundo quer voar Se nada tem um fim Quem é que fez o não? Se a nossa vida que era assim Eu viajei no tempo só por você E me perdi no final E me perdi no final Quando encontrei seu olhar Nossos destinos desenhando espirais Eu entendi Eu entendi o sinal Pelo seu jeito de rir pra mim E me perdi no final E me perdi no final